Fala galera, beleza? Quem falou bem? Seus bem-vindos a mais um vídeo e bem galera, nossa tá lagando aí, bem galera, eu tô trazendo aqui um modo de jogo chamado Warface, beleza galera? Porque eu só tenho trazendo Minecraft, mesmo com o Lego de Mateio Atara, beleza, morri, e mesmo com, deixa eu só me ajeitar na cadeira aqui, mesmo com trazer Crossfire, ai, eu trazer Crossfire e parei de trazer Crossfire, porque pessoal, é um joelho de jogar Crossfire, Crossfire tem muito hack, e eu encontrei esse jogo aqui com o Raven Snake de novo, mostrou, tá bom pessoal? É Warface, se joga do mesmo criador, dos mesmos criadores né, dos mesmos criadores do Battlefield, é um jogo meio técnico assim galera, ele é bem difícil de gravar pra vocês, porque ele é um jogo, ai, eu tô com o Lego de internet, não se trata as boas, olha isso, batei, ai, Bom pessoal, ele é um jogo meio pesadinho, por isso que ele tá dando umas lagadinhas aqui, porque ele não é igual ao Crossfire, né, Crossfire qualquer PC rodava e, e se matei pelas costas, vergonha, qualquer PC rodava Crossfire, e, então eu pude pegar o Notebook e baixar, não, isso aqui é um jogo pesado, você baixa pro Torrent, morreu na granada, dá bom barbado, Eu sou um jogo baixado pro Torrent, ele pesa 2GB se eu não me engano, só preciso um PCzinho mais ou menos pra rodar ele, pelo menos com uma, uma placa de vídeo, beleza? Beleza, e o gravador que eu tô usando não é o bom pra ele, pessoal, se eu começar a gravar antes do jogo, começar ele Crash, por isso que eu não mostrei pra vocês, tá bom? Eu não tô gravando com press, porque eu tô sem espaço no disco, e esse gravador ele grava menos, mas ok, e bora aqui então galera, ahn, o link pra quem quiser fazer o download, tá na descrição, tá bom? você tem que se inscrever no Stanford ou se inscrever no fórum, ele somente online, tem o modo multiplayer assim, gosta de jogar nesse, que é o Free Forall, que é cada um possível, tá bom, tô jogando kit médico, tô littman pra caralho aqui porque eu tô com leve da internet, beleza? Ah, tô ouvindo lá de trás, ah, 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 ah. Ah, ah ah, ah, ah ah, ah 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 ah, ah 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 Então é isso, eu vou mostrar esse jogo para vocês aqui, ele é bem técnico. Bem legal os caras do ano de 12. Ele tem... Ele é igual a Battlefield. Ele tem várias... Quatro classes. Sniper, engenheiro, médico que eu estou usando aqui de 12. Tem fuzileiro. Entra aqui dentro, boa. Cadê o cara, cadê o cara? Ah, ele ali. Ah, anula a HPC. Então é isso, galera. Vamos aqui, espero que vocês curtam aí. Gameplay. Tá bom, como... Eu não estou... Eu falei que iria trazer mais vídeos diferentes para o canal. Ah, para. Ah, para. Nossa, cara ganha bastante, cara. Eu vou ter aqui, felizmente, gravar com festa aqui. Ai, costinha, que maravilha. Dor nas costas mesmo, foda-se. E aí, Granada? E aí, morri. E... Bem, galera. Espero que ele tenha legal. Eu jogo muito aqui. Eu tive um tempo sem jogar porque eu estava procurando resolver esse problema do meu... No computador de PS, Minecraft como outro, sei que vocês gostam mais. Então, eu estou trazendo aqui com o MPF, vocês gostaram muito de Crossfire. Só que, como eu disse no vídeo de Crossfire que eu gravei, eu estava com problema na Z8, porque... Porque... Como que isso diz? A Z8 não estava aceitando o gravador. Agora já está aceitando. Eu vi vários vídeos já. Mas eu parei de jogar com o Crossfire, eu já até tirei do meu computador e... E pá. Meio que perdi o que eu estou falando, mas beleza. É. Eu já tirei do meu computador e não estou... Não estou, então, jogando mais. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos jogar para... Êêêê, maravilha. Morri na bomba armada. Eu vou armar uma ali. Isso. Obrigadão, cara. Certo. Morri. Beleza. Pelo menos aqui eu não fico com o Frague tão negativo assim. É muito legal esse jogo, pessoal. Ele tem o gráfico mais... Eu acho o gráfico mais real aqui com o Crossfire. Não deita, não. Ah, não. Game World. Valeu, cara. Valeu. Obrigado. E aí, que maravilha. Eu não estou xingando, galera. Porque quando eu jogo isso aqui do Bito Alto, eu estou xingando. Eu faço um maior gazaar. Apesar de eu estar sozinho, mas... Eu vou usar silencioso, eu vou usar silencioso, vou. Tchau. 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 Se eu matar o pessoal, né? Porque o pessoal já tá com uma... Nossa senhora, patente bem... Aí, recupera, recupera, recupera. O pessoal já tá com a patente bem alta aqui, com os armas muito foda. Vocês acham minha 12 boa? Tem que ver esses caras igual metralhadoras, né? Ok. Aí, beleza. Vamos vir por aqui, então. Deixa eu recuperar aqui. E eu acho legal escorregar. E o cara vai ficar ali em cima. Aí eu vou vir aqui, ó. E... Ah não, cara! Ah não! Ali como vocês podem ver, pessoal, três barrinhas douradas. Eu sou do clã Snakes, tá? Então quem estiver assistindo esse vídeo e quiser me adicione aí nos... Amigos que eu vou adicionar no clã, é... Báscoa de 2. Diga então nos comentários se vocês quiserem. Ah, digam no comentário. É... Digam aí no... No próximo... No... Warface. Espera aí. Warface se vocês querem entrar pro clã. É... Eu sou... Ai! Eu sou admin do clã. O clã que criou foi Snake, tá galera? Então... Entre no clã e você jogar comigo com ele. Se você não conhece o canal dele, o canal dele tá na descrição. Vão lá, se inscrevam lá. Beleza? E qualquer um a gente tá aceitando qualquer um, pessoal. Não é... A gente não aceita hack, tá? Se tiver alguma denúncia de hack. Assim... Eu sei que todo mundo denuncia mesmo se a gente matar bastante. E... Eu sei que eles denunciam mesmo. Eu já fui denunciado várias vezes. Jogando com o Snake e tal. De 12. Ahn... O pessoal denuncia mesmo. Então... Mas se tiver assim... Alguma denúncia... Que foi... Que foi... Averigulada. Que tipo... Você estava com hack mesmo. A gente não aceita, tá galera? Então é isso, né? A gente vai... Puxa um ar aqui que eu deixo todo mundo sem ar. Então é isso. A gente vai terminar esse vídeo por aqui. Então... Mais um vídeo diferente pra vocês. Ahn... Só sai aqui. Mas um vídeo diferente pra vocês. Tá? De Warface. Vai vir vários vídeos dele. Tá bom, pessoal? Nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo ainda. Pra quem tá... Pra quem já perguntando. E já criei um modpack. Não, galera. Nem comecei. Vou começar depois desse vídeo. Porque... Pra verdade pra vocês. Eu terminei. Tem... 20 minutos. O... Vídeo de explicação. Nem mandei pro YouTube ainda. Tá bom? Então é isso. Eu vou começar a me criar o modpack agora. Talvez eu crie o rápido modpack. Não é difícil, pessoal. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Caso tenha gostado. Não esqueça de clicar no gostei. É novo no canal. Se inscreva. Gostou muito. Adicione favoritos. Diga aos seus amigos. Fale do meu canal pra eles. Vai passar pra todo mundo. Pede isso pra contar pra outro. Vamos ajudar o canal a crescer. Eu não vou entrar. Beleza? Eles vão entrar sozinhos. Beleza, galerinha? Então muito obrigado. Até o próximo vídeo. Beleza? Então valeu, galera. Fui.